E aí a boa tarde pessoal beleza a doutor life para mais um vídeo não acredito não e se inscreva no canal para inscrito e na ida e na volta e aí 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 e simon E aí e é louco rapaziada caraca a hora que eu tava vindo trampar mesma coisa porque não assistiu o vídeo anterior vou deixar o link na descrição aí ó E aí e para querendo ir para o outro lado mano E aí e é doido rapaziada E aí 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 caraca rapaziada como é que nós começa o vídeo mano e aí e a e daquele jeito e eu achei que eles iam parar o motoca mano aí nele pô e e aí Aí ele olhou pro carro, filho Tá ligado, né? Esquece, pai Deu ruim ali no caminhão O carro aí Quebrou, deve ter quebrado Vamos que vamos, pessoal Faz um dia concluído Um dia muito cansativo, rapaziada Muito, muito mesmo Muito cansativo Isso é louco Bastante trampo, mano Tive que fazer 30 projetos, mano Pra entregar hoje Na verdade o cara me solicitou ontem 30 amostras, né? A gente fala de amostra É um projeto só, né? Mas é 30 Quantidade de 30 itens, né? 30 itens não, né? É um projeto Eu tomei avoado hoje É um projeto Mas ele queria 30 peças Acertei Agora ele queria 30 peças Então, rapaziada Ele me solicitou ontem Geralmente demora uns Quatro dias pra fazer Eu fiz E um dia Então É complicado, né? Dependendo da demanda Não tem como Tem que se virar pra fazer Tem que se virar pra fazer T Meter Tem que se virar pra fazer Agora tem que se virar pra fazer É um dia Mais Tem que se virar pra fazer Por que? Tem que se virar pra fazer Entra Tanta e como aí ó Sonoma pai mano esse carro é top velho essa picape é foda mano eu tava achando estranho falei mano não é das novas é muito louco esse carro aí fazer um projetão nele ia ficar top já imaginam qual que é o projeto né rapaziada o projeto louco né mano o raio né e então aqui vamos para cima Deus abençoe nos proteja vamos para casa para casa não para cadeirinha e ontem não consegui treinar e que tivesse em plena de moradores lá no condomínio então não deu para ir e tem negócio de sempre rapaziada aquela mesma a mesma reunião de 100 mas aqui não chove pessoal E aí Sei né rapaziada, acho que eu vou pegar chuva hein Tá muito estranho 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 Olha como é que tá escuro aqui rapaziada Quase do Tulio lá na frente lá Tá muito estranho Tá muito estranho Mano, esse eclipse... 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 o que é? eclipse... eclipse... cruz mano é feio demais velho Tá muito estranho... Tá muito estranho... Tá muito estranho... Tá serenando hein... Começou... Eu fico olhando... Aqui no outro lado da rodovia... Tá muito estranho... Tomara que não tem que parar de gravar... Tá muito estranho... 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 Tô... 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.